São ações dentro do HDT, tanto para os pacientes internados, ainda em internação e depois no pós-alta, preparação de alta também, mas faz parte dos recursos terapêuticos usados pela terapia ocupacional. A descrição dessas caixinhas é descrição de sentimentos, expressão de sentimentos, de angústias. Nesse momento eles têm oportunidade de externalizar, de retornar à sua rotina, que foi rompida com a hospitalização. Então a hospitalização, ela traz um impacto ao paciente com essa ruptura, com o afastamento. Jaqueline, alguma cartinha chamou mais atenção de vocês? Alguma específica? Nós tivemos agora na semana, foram várias cartas no isolamento de um paciente em tratamento suspeita de Covid. E ele conseguiu, com as cartinhas, expressar vários sentimentos, gratidão à equipe, uma ressignificação da sua vida para o paciente em vulnerabilidade social. E planos, projetos, porque era um procedente que nós já acompanhamos ele no HDT há alguns anos, pelo HIV, e de difícil adesão. Então, através deste trabalho da terapia ocupacional, a gente dá a possibilidade dessa ressignificação. Significação da vida, do cotidiano, e o retorno para essas atividades. Jaqueline, e para vocês, os profissionais que estão na linha de frente, deve ser muito emocionante, deve dar uma gratificação no coração ler uma carta dessa. É muito gratificante mesmo, porque é um trabalho em equipe. Então, naquele momento ali, ele externaliza esse cuidado, porque nós temos essa missão de cuidar, de salvar vidas, cuidar dos pacientes, dos seus familiares. E nesse momento de isolamento, os pacientes, às vezes, não têm esse contato familiar, ou têm pacientes em vulnerabilidade que não têm esse contato tão próximo com a sua família. Jaqueline, você tem uma aí em mãos? Eu tenho, sobre essas, né, que estão colocadas, um paciente que ficou em internação de difícil adesão. E ele nos conta, né, ele nos conta assim, obrigado por cuidarem tão bem de mim, vocês são mais que uma família para mim. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Ele cita também sobre a questão da adesão, né, antes eu não cuidava da minha saúde, e agora eu quero cuidar, né, eu quero me tratar. Então, isso é importante, ele retornar suas ocupações, suas atividades, né, e ressignificar essa vida. Obrigada.